Eu me lembro que outro dia você comentou aqui sobre a dinâmica do seu meio de campo com o menino no lugar do Danilo e como isso mudava as dinâmicas do Palmeiras com a bola, com o Zé Rafael virando 5, enfim. E eu queria perguntar sobre esse momento da transição. Com essa mudança de meio de campo, com o menino que é um jogador mais ofensivo entrando nesse meio de campo do Palmeiras, esse momento da perda de bola, você está trabalhando tentando evoluir o menino nessa perda de bola ou criando uma dinâmica nova para o Palmeiras se recompor a partir do momento em que perde a bola no ataque para não sofrer as transições? Olha, foi o que tu disseste, o teu primeiro parágrafo foi exatamente o que eu disse aos jogadores daquilo que tem a ver com o contexto do jogo. Vai acontecer isto e uma equipa que vai apostar na transição e na bola parada. A verdade é que nós temos 4 jogadores quando estamos em processo ofensivo, temos 4 de trás, temos o Piqueires, Murilo, Gomes e Rocha e temos o Zé na frente, com o Veiga e com o menino em processo ofensivo, com mais liberdade. Agora, estes 4 de trás, à vez, em função do lado da bola, tem que prevenir. Isso requer uma coisa que é cultura tática. Foi o mais difícil que eu tive que ensinar aqui aos jogadores. É cultura tática. Não, eu não tenho que ensinar como é que se dribla, como é que se cruza, como é que se dá uma... como é que se chama, passar a bola pelas pernas, uma caneta, passar por cima, um chapéu. Isso eu não tenho que ensinar porque eles sabem de cor. Agora, a tática foi ensinar o jogo. Foi isso que eu mais fiz com os jogadores. Isso requer uma coisa, requer uma intensidade de concentração durante o jogo todo. Não chega a fazer bem só 45 minutos, é preciso fazer 90 até o jogo acabar. Mas nós estamos a trabalhar nisso. Já o tínhamos feito antes. Tínhamos uma dinâmica antes com o Danilo e com o Zé. Invertemos um bocadinho. Temos agora o menino que tem estado muito bem no aspecto ofensivo porque tem chegado à área, tem reportório técnico. Mas um jogador não é só isso. Isso é um 50%. Mas isso é a minha visão, é a minha opinião.